O presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital na tarde de hoje aqui em São Paulo. Bolsonaro deixou o hospital Vila Nova Estar por volta das 3 da tarde de hoje, após 10 dias internado. O presidente saiu sem falar com os jornalistas ou então pessoas que o aguardavam ali do lado de fora do hospital. Ele foi para o aeroporto de Congonhas, onde agora embarca para Brasília. Bolsonaro estava internado desde o dia 7 de setembro por uma cirurgia de correção de uma hérnia incisional.